Mãe, é um lobo-guará. Olha lá. Meu Deus, que medo. Ele é muito grande. Saiu, minha Nossa Senhora. O tamanho que ele é. O Mato Grosso, aí, ó. Caso do meu vizinho. Lucas do Rio Verde. 28 de fevereiro de 2023. Olha o tamanho do lobo-guará aí, ó. Entrou dentro de casa. Sedaram ele. Pulou um muro de 2 metros de altura. Pra entrar na casa. Grande, hein? É uma grande.